Andréa Maier é irlandesa e especialista linguística em mídia da Queen's University Belfast. Durante sua primeira visita ao Rio de Janeiro, ela se interessou pela cobertura da violência da cidade no contexto da segurança pública atual. Com a repercussão da campanha O Não Merece Ser Assassinado, após a morte do dançarino Douglas Pereira, o DG, ela percebeu o poder da mídia das comunidades. A professora constatou que a campanha recebeu a atenção da imprensa tradicional, mas não teve tanto efeito como poderia se tivesse sido acompanhada de protestos nas ruas. Andréa agora estuda a cobertura dos conflitos armados no Rio, junto com Alice Barone, pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC-Rio. Elas analisam o trabalho do fotojornalista em situações de risco nas favelas. Segundo as pesquisadoras, as imagens produzidas por esses profissionais passaram a ter um caráter mais simbólico. Quando a gente estuda essa questão da violência dos anos 80 para cá, a gente vê que a cobertura da violência vem se modificando. No fotojornalismo, de uma imagem mais explícita da violência, onde se mostravam os corpos, muito sangue, para uma produção da representação da violência mais simbólica, onde tem uma imagem, por exemplo, de uma mãe chorando. Às vezes, quando tem um corpo, esse corpo aparece de maneira desfocada. Alice e Andréa destacam a importância das mídias comunitárias, produzidas dentro das próprias comunidades, que contribuem para uma cobertura mais justa e equilibrada. Fundador do movimento Hip Hop da Cidade de Deus, o DJ TR também tem restrições do trabalho da grande mídia. TR perdeu muitos amigos de infância para o tráfico de drogas e hoje faz um trabalho de conscientização na favela. Segundo ele, as mídias tradicionais distorcem o que acontece nas comunidades e são muitas vezes tendenciosas. Isso aqui é uma arma, a câmera é uma arma. Cabe você focar para a coisa que realmente vai fazer a diferença, vai gerar opinião nas pessoas, ou você conduzir essas armas que vocês têm para uma coisa tendenciosa. Então, cabe o profissional que está por detrás dessa câmera e você que está por detrás desse microfone fazer com que a tua notícia se torne também um compromisso de conscientização do telespectador.